Fala galera! E aí, tudo bem com vocês? Primeiramente, a boa tarde para mim e para vocês, bom tudo! Boa tarde, bom dia, bom amado, obrigado, dependendo da hora que você estiver vendo, bom final de semana, que hoje é sábado. Então, no dia 1º de julho de 2021, eu fiz um vídeo aqui falando sobre o mesmo assunto que eu vou falar. Mas, primeiramente, eu quero mandar um abraço aí para a galera que está me apoiando aí. Eu vou te falar que vai ter uns 5 ou 6 que eu procurei lá, não consegui achar, mas essas pessoas que ficam faltando aí que me pediram para me mandar uma lembrança aí, um abraço aí, um salve, né? Me lembra aí nos comentários aí que eu não vou esquecer não, vou fazer isso aqui, vou anotar de novo. Então, vamos lá! Juninho de Cuiabá, Mato Grosso, um grande abraço para vocês Juninho, que Jesus abençoe você e toda a sua família aí. Falou? Felipe de Fortaleza, valeu Filipão, grande abraço aí, Jesus abençoe aí. Muito obrigado aí pelo apoio aí de vocês aí, valeu! Rogério Ramos, Brasília. Valeu Rogério, é isso aí. E tem também o Rubens, o Rubens é daqui do Porto, é local daqui, é português, gente boa. Encontrei com ele um dia desse no shopping, eu passei no shopping, eu e minha mãe estávamos no shopping, eu passei e ele me reconheceu e falou, Alex e tal. Aí eu olhei assim e conheci e tal, né, de imediato. Aí quando eu cheguei, aí ele falou, sabe o que ele está falando? Aí eu lembrei do lado que eu já tinha falado com ele no WhatsApp. Rubens, muito obrigado pelo carinho aí, Jesus te abençoe e boa sorte na tua caminhada aí com a Globo, com a Uber Eats e com a Bolt aí. Vai dar tudo certo, valeu? Já começou a dar certo, né? Vai continuar dando certo, tá bom? Então é o seguinte, cara, vamos lá agora. A galera que ficou faltando aí eu dar um abraço aí, é... Lembra aí que da próxima vez eu mando, porque senão vai ser um vídeo só de abraço. Se eu for agradecer tudo que vocês têm feito na minha vida aí, cara, eu vou ter que fazer um vídeo só de agradecimento. Aí vamos lá sobre o vídeo que eu vou postar, sobre o assunto agora que eu vou falar agora. Vou falar sobre o preço de gasolina, cara. No dia 1º de junho, de julho, eu fiz o vídeo aqui com o preço do gasolho, né? Aqui fala gasolho, mas é diesel, né? Fala diesel também, mas usado mais gasolho. Eu paguei 1,42 cêntimo, ponto 9. Isso no dia 1º de julho de 2021. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês ali o preço ali. E a gasolina, cara, aqui na Europa, em Portugal principalmente, tá subindo muito. Eu já tinha percebido isso há muito tempo já. Isso já me incomodava. Só que agora eu resolvi fazer o vídeo, por quê? Porque tá em todos os jornais, né? Falando isso sobre o aumento da gasolina. Só pra vocês terem uma ideia, tá aqui, ó. Desde o início do ano, o gasolho subiu 38 vezes. Aumentou 38 vezes o gasolho esse ano, durante esse ano. Não tem como. Como que você vai acompanhar o salário? Como que tu vai acompanhar? Minha quilometragem que eu ganhei na Globo, eu continuo a mesma coisa, entendeu? E a gasolina subiu 30 vezes. O diesel subiu 38 vezes e a gasolina subiu 30 vezes só esse ano, cara. Quer ver? Só esse ano. Eu vi uma reportagem na televisão esse dia, falando sobre os portugueses que estão saindo daqui pra ir na Espanha abastecer, né? E a mulher do posto de gasolina, da bomba, né, como se fala aqui, ela falou que atualmente 80% dos clientes do posto são portugueses que estão indo pra lá encher o tanque de combustível e dá 30 centimos, 35 centimos a menos de cada litro. Pô, é muita coisa, cara. É quase 30% de... 30 não, 15%. Sei lá, dá uns 40% a menos, né? É coisa demais, quase a metade, né, cara? Então, vamos lá. É... Portugal... Portugal é o sexto país da União Europeia com combustível mais caro. A União Europeia toda, Portugal, o combustível mais caro que tem é Portugal. É o sexto mais caro, né? Aí, agora, eu vou falar pra vocês, vou mostrar pra vocês ali o preço do combustível ali. Ontem eu fiz esse vídeo aqui, mas só que tava de noite, aí o reflexo da luz não ficou legal não. Aí eu resolvi vir aqui fazer ele hoje, durante o dia, que aí dá pra ver melhor, de boa. Então, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês o preço lá da... do gasóleo, da gasolina, né, do diesel, que no caso é o gasóleo, da gasolina. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Tem o gas também, né, que aqui fala VPL, né, GPL. No Brasil, eu nem lembro, mas é gas natural que no Brasil fala, que é GPL. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui o preço de tudo aqui. Vamos lá. Vou desligar aqui pro vídeo não ficar tão grande. E eu tô aqui em frente o posto aqui, ó. Tá vendo? Ó. Lembrando que... Lembrando que esse posto aqui é o intermediário. Não é nem o mais caro, nem o mais barato, entendeu? Ele é o meia-sola. É o que eu... É o que eu abasteço todos os dias. Só abasteço nele, hein. Epa, desliguei meu telefone aqui. E ele... Já acostumei com ele. Quando eu cheguei aqui, esse posto aqui nem existia. Aí... Mas vamos parar de conversa. Vamos lá que eu vou mostrar o preço pra vocês. Então, cheguei aqui agora. Olha lá. O top diesel que eu... No último vídeo, que foi em julho. Que eu paguei 1,42. Já tá 1,53.9. O gasolio simples, que é o diesel simples. Tá 1,58.9. O top 95, que é a gasolina especial. Tá 1,69.1.9. Engraçado é que o top é mais barato do que o simples. A gasolina simples. 95. Tá 1,73.9. E o GPL, que é o gás, né. Tá 82.9. E tem o Ad Blues aqui. Deve ser o gás especial. Não sei como é que é. Não sei o que é isso. Tá... 62... 65 cêntimos. Entendeu? Aí agora eu vou ali. Vamos lá no posto agora, que eu vou... Vou abastecer... Vou abastecer 10 euros pra... Pra ver quantos litros vai dar, né. Se eu não me engano é 6 e pouco. Acho que é 6... 6.5, não sei. Mas eu vou abastecer 10 euros ali. Que aí depois quando eu sair pra trabalhar eu já não abasteço. Já sai direto. Já fico em casa esperando o pedido. E não tem que parar na bomba pra abastecer. Entendeu? Então vamos lá que eu vou... Vou botar 10 euros lá. É até bom que vocês veem aí. 10 euros, quantos... Quantos litros dá. E onde vocês moram, 10... Se for reais, né. 10 reais, quanto litro dá. Se for libra, quanto litro dá. Aí vocês veem. Fazem a diferença aí. Tá bom? Vamos lá então. É VAPT VUPT. E aí É VAPT VUPT. E aí Então galera, aqui ó. 10 euros deu 5 litros e meio. Entendeu? É isso aí. Aqui tem o top diesel, simples. Bomba. O outro tem o GPL junto. Então galera, o que vocês acharam aí? Agora vamos ver se esse preço vai dar diminuído ou vai continuar. É... Eu fui lá primeiro antes de abastecer. Mostrei pra vocês aí. Porque... Eu só abasteci 10 euros que é o suficiente pra me trabalhar hoje. Tá entendendo? Aí... É... Eu vou lá e pago primeiro. Pra mim não passar de 10 euros. Que aí eles programam lá 10 euros e puf. Chegou 10 euros e a bomba desliga. Quando eu encho o tanque, eu vou lá e encho o tanque primeiro e depois eu vou lá pagar. Entendeu? Por isso que eu fui lá... É... Pagar primeiro. Então é isso aí cara. Quis mostrar pra vocês o que tá acontecendo aqui com... Com aumento de gasolina. Que não tá acompanhando o salário. Não tá acompanhando o meu trabalho. E... Espero que vocês tenham gostado aí. Muito obrigado aí pela força de vocês aí. Pelo carinho. Você não sabe como isso tá importante pra mim. Eu dou mole de às vezes ficar uns dias sem postar vídeo. Mas... Tô me esforçando. Valeu? Então que Jesus abençoe todos aí. É... Um bom final de semana pra todos. E... Não vou pedir like. Não vou pedir pra se inscrever. É isso aí. Valeu galera. Até a próxima aí. Alex surrou na parada aí. Vamo que vamo.